O Estado tem gente, nós já tá perdendo, querem sofrerá, não tô entendendo, mexendo o estudante e você vai sair servendo. Ei juventude, qual é a sua missão? Acabar o capital e fazer revolução. Ei juventude, o que que você faz? Eu faço coisa que pelo ego e não faz. Ei juventude, qual é a sua missão? Acabar o capital e fazer revolução. Ei juventude, o que que você faz? Eu faço coisa que pelo ego e não faz. Ei juventude, qual é a sua missão? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E agora é isso.